Então galera, eu tô mais ou menos aqui num dilema, porque eu não sei se eu devo entrar aqui, tentar me arriscar contra os utarraptores, porque tem um grupão de utarraptores aqui. Ó, eles não tão lá agora, mas eles estão espalhados aqui neste território. Ou eu tento a sorte, embora eu tenha escutado também utarraptores no laguinho que tem no meio da floresta, porque eu tô precisando tomar água. Ela desce muito rápido, porque a gente é filhotinho, né? Precisamos beber água o quanto antes, rapidamente. Então vou fazer o seguinte, eu vou ir por aqui, vamos dar a volta. Se bem que ali é o território dos utas também, nessa parte aqui, é onde eles fazem os ninhos. Então é perigoso de qualquer maneira. Tá, vamos por aqui então. Pronto, beleza, tô por aqui agora. Aproveitar que não tem ninguém pelo lado de fora, sair correndo aqui. Eu acho que eles estão ali, ó. Mas ué, estranho não tá enxergando eles. Tinha um monte de uta aqui. Onde é que eles foram? Migraram? Olha, então vai dar pra tomar água aqui. Muito bom. Ah, eles podem ter ido. Ah, já sei. Eles podem ter ido naquele lago que eu falei que é pra cá, ó. Ah, então vamos tomar água, né? Aproveitar, claro. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Aí, pronto. Tomei água. Meia volta agora. E vamos sair correndo. Vamos sair pela porta da frente. Porque aqui é hardcore. Eita, nossa. Acabou de passar um acro. Ali, ó. Olha ele passando. Ih, não me viu. Tô aqui escondido. Agora tá explicado por que que não tem uta raptor. Eles foram expulsos pelo acro, que tá patrulhando aqui. Isso que eu escutei agora há pouco utas. Então eles podem estar ainda na redondeza. Foi agora há pouco que o acro deve ter expulsado eles. Ô, louco. Então vamos ficar atentos, porque eles estão aqui no meio da floresta. É onde os raptores gostam de ficar. Ó, um patrulha. Acho que eu vi alguma coisa ali. Minha nossa, velho. Passou um acro. Eita, eu acho que ele me viu. Eu não sei se ele me viu. Ó, passou. Nossa, velho. O que é isso? Dois acros. E eu tava cansadão pra correr. Sorte que ele... Eu não sei se ele me viu. Ou se ele tava, tipo, já com a barriga cheia. Pode ter pego algum uta raptor aí. E aí não precisa comer, né? Caraca, a gente deu muita sorte agora. Muita sorte. Tá, vambora. Vamos sair daqui que tá perigoso. Vocês viram. Realmente. Eu já estou caminhando aqui há um tempão. Já tô ficando com sede e com bastante fome agora. Tô indo em direção à montanha dos Trikes. Vamos ver se lá a gente consegue encontrar alguma coisa. Talvez até os utarraptores estejam por lá. Mas é uma pequena dúvida que eu tenho. E vai ser um problema se eles estiverem por lá. Porque eu sou um alvo fácil. Pequenininho, né? Ainda em defesa. Estamos aqui até, ó. 0602 D08. Falta bastante ainda pra gente ficar grande, né? Ficar poderoso. Ou pelo menos poder se defender. Tá. Oh, escutei a ava. Foi aqui pro lado. Tem um avinho aqui, ó. Não sei exatamente pra onde. Vai demorar pra gente caçá-lo. Tinha que ser um Orodromeus ou Psytaco. Ou até um Velociraptor. Era bem mais fácil daí. Olha, ele tá gritando direto. Tá aqui pro lado escondido. Ah, lá tá ele, ó. Olha ele lá, ó. Tô vendo ele ali no meio do mato, ó. No meio das árvores. Vamos deixar ele passeando. Vambora. Tô vendo que eu vou me arrepender, velho. Mas tudo bem. Cheguei aqui. Beleza. Tomar uma aguinha agora. Tá um silêncio tenebroso aqui. E a princípio não tem ninguém. Tô olhando pro lado e pro outro aqui. Desde quando eu cheguei. Não vi nada. Caraca, tá um vazio. Pelo menos aqui pra se abastecer tá tranquilo. Não tem nenhum sucumimo na água. Nem espino. Nem bare. Caraca, velho. Cadê a galera? Eu acho que a manada já saiu daqui. Os Lutoraptores também já devem ter ido embora. Isso se chegaram aqui, né. A gente não sabe. Ih, rapaz. Tá. Vamos continuar andando aqui. Então tem um ninho do outro lado. Opa. Vamos lá ver o que que é. Vamos atravessar nadando aqui mesmo. Eu poderia ter dado a volta, né. Era mais rápido, talvez. Porque a nossa lentidão aqui pra nadar é sinistra. Se bem que chegamos aqui, ó. Pronto. Perfeito. Agora vamos correr pra ver o que que é aquele ninho. Olha, é o ninho dos grandes. Então é um sinal que tinha criaturas por aqui. Ó só. Vamos ver. Não tem nem ovo, ó. Deixaram pela metade. E aí, beleza. Dois mil anos depois. Galera, acabou de chegar aqui uma família de Triceratops. Olha que beleza. Tem um filhotinho ali no meio também. Mas eu ainda acho que eu não sou páreo para ele, porque ele não é tão filhote assim. Eu acabei passando a noite aqui na montanha dos Trikes. Eu estou 0740 de 80. E olha ali, tem um Pax Cefalo, véi. Ó o Pax ali, ó. Só que esse Pax é adulto. Vamos ver qual é que é desse Pax, ó. Tá correndo. Ah, vou pegar. Ah, vou pegar. Não! Ah, não. Não rolou. O Pax correndo. Ficar escondido aqui, ó. No meio do mato. Ih, os Trikes estão me ameaçando. Aí, ó. Trike aqui. Estou correndo, véi. E aí, o filhotinho é muito grande. Ô, eita, eita. Ô, quase que ele me deu uma cabeçada. Ó. Mandar amizade. Socorro. Aí, pedi socorro. Pronto, 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 pronto. O cara está bravo mesmo. Tá, galera. Não vai rolar. Di, vai com calma, cara. Vamos sair daqui. Infelizmente, eu achei que com essa manadinha a gente poderia se dar bem. Mas, não vai rolar. Tem alguns avas ceratops aqui em volta. Olha, de repente a gente pode tentar pegar um deles. Assim, já abasteço, já me alimento. E aí, a gente está bem para, né, uma longa viagem. Acabei de rastrear aqui um Triceratops. E por que eu sei que é um Triceratops? Porque eu acabei de ver ele descendo ali. E pelo que parece, é mais de um até. Porque tem pegada desse lado e desse. E tem tiranossauros rex. Eita, nossa. Olha lá, ó. Estou vendo até um rexinho jovem. Ah, eles estão... Oh, é uma família de trike, na verdade. E tem dois tiranossauros rex caçando. Três? Na real, vou ficar escondido aqui que eles não me viram. Pronto. Ficar agachadão aqui. Ó, estão ameaçando. Ó, mais um Triceratops. Eita, nossa. Ô, louco, velho. O bicho apareceu aqui. Que susto. Eu vou ficar escondido aqui, observando. Olha ali, atrás da pedra aqui. Totalmente camuflado. Ainda bem que o rex está de olho nos Triceratops. Senão, eles poderiam me encurralar aqui. Salve aí, galera. Vim aqui hoje fazer uns desafios hardcore, meu irmão. Aliás, eu estou aqui 0822d1. Eu já estou na fase adulta. Nosso pequeno Cerato aqui já cresceu. Olha ali, ó. Ih, vou ter que sair daqui porque eles estão vindo para cá. Vamos correr. Aí, beleza. Sai correndo aqui. Vamos para o outro lado. Pronto. Vamos ficar só olhando. Estão bem ali, ó. Eles estão tentando fazer com que os Tiranossauros Rex não tenham os flancos para atacar. Tem um filhotinho ali, ó. Olha só. Outro rex vindo. Ih, está vindo para cá. Corre, corre. Está vindo para cá. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado antes que sobre para a gente. E eu acho que vai sobrar porque o cara está vindo na minha direção. Ou não? Não. Está de boa. Está tranquilo, galera. Eles querem o Triceratops. Aí, vamos correr para cá. Eu ainda não estou cansado. Então, eu posso ficar correndo para lá e para cá tranquilamente. Olha o Rexão ali em cima. Só quero olhar. Deixa eu olhar aqui. Quero observar a batalha. Olha, cheguei. Estou aqui, galera. Estou aqui em cima. Olha o outro. Vamos dar amizade, ó. Amigo, amigo. Aí. Olha o Rex do outro lado lá. Ah, se eu fosse o Rex, eu ajudaria. Mandar aqui. Amizade. Quero mostrar que eu estou de boa. Olha o Rexzinho do outro lado lá. Eu queria pegar ele, velho. Pelo menos ele. E eu estou com fome. Chegou outro Rex ali, ó. Está machucado. Opa, 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 opa. O cara aqui. Olha o cara aqui atrás de mim. Olha o cara aqui. Olha o louco, velho. Ai. Minha nossa sobrou para mim. Não, não. Ai. Morde. Morde. Estou mordendo. Estou mordendo. Morde, morde, morde. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás. Estou colado. Não. Opa. Olê. Opa. Cheguei aqui, ó. Bem coladinho. Aí. Nossa. Ah, já era, galera. Ah, cara, eu estou no brother aqui com os tiranossauros. Eles me fazem isso. Não, virei comida. Depois de andar e escapar por tantos perigos, a gente infelizmente teve um fim trágico. Para a boca de uma família de tiranossauros. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Quase conseguimos ali, né, lutar contra o tiranossauros, o sub ali, o jovem. Mas não rolou, infelizmente. E fazer o quê? Eu não queria atrapalhar a caçada deles ao strike, mas mudaram de alvo. Bom, então é isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho